Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Quase 25 milhões de trabalhadores já retiraram o dinheiro referente às contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O prazo termina no dia 31 de julho. Então, quem tem direito e ainda não tirou o benefício, é bom se apressar. Vamos então conversar ao vivo com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto e tem mais informações. Olá, novamente, João Pedro. Carol, é isso mesmo, viu? Olha só, cerca de 96% do valor total disponível para saque nas contas inativas do FGTS havia sido retirado pelos trabalhadores que têm direito, isso de acordo com o último balanço divulgado. Então, segundo esse dado mais recente, foram aproximadamente 41 bilhões e 800 milhões de reais liberados pela Caixa Econômica Federal de um total, de um valor total disponível de 43 bilhões e 600 milhões de reais. Como você falou, viu, Carol, quase 25 milhões de trabalhadores brasileiros já fizeram a retirada desses recursos das contas inativas, o que equivale a cerca de 82% dos mais de 30 milhões de brasileiros que têm direito a esse saque. o valor total, então, esses saques que já foram feitos, como a gente está falando aí, esses saques, eles já superam as estimativas iniciais, as previsões iniciais aí do próprio governo, que giravam entre 35 e 40 milhões de reais de saques das contas inativas. Agora, viu, Carol, todos os trabalhadores que se enquadram nas condições, aqueles nascidos em dezembro e contemplados nessa fase e também aqueles que foram contemplados nas fases anteriores, mas não fizeram a retirada desses recursos das contas inativas, eles têm mais duas semanas, como você falou, mais duas semanas para fazerem aí a retirada desse dinheiro. O prazo final vai até o final deste mês, até o dia 31 de julho. E aí, depois, quem não fizer o saque desses recursos, o dinheiro vai voltar para a conta do FGTS e aí só poderá ser sacado nas condições previstas em lei, como, por exemplo, por conta de demissão sem justa causa ou para compra da casa própria, por exemplo. Para saber, então, se tem direito ao saque e como fazer a retirada desse dinheiro, o trabalhador, ele pode ir, deve ir a uma agência da Caixa Econômica Federal ou ainda pode ligar no telefone 0800 726 2017 e também acessar o site da Caixa Econômica na internet. O endereço é www.caixa.gov.br barra contas inativas, tudo junto. Carol, volto com você aí no estúdio. Obrigada, João Pedro. Uma boa tarde para você. E o mercado financeiro reduziu mais uma vez a estimativa para os juros da economia, Selic. A previsão dos analistas é de que a taxa, que hoje está em 10,25%, caia para 8% ao ano até o fim de 2017. E pela sétima vez seguida, o mercado financeiro reduziu as estimativas para a inflação oficial deste ano. Na semana passada, a previsão era de 13,38% e hoje é de 13,29%. Já a projeção para o crescimento da economia foi mantida em 0,34%. As expectativas foram coletadas pelo Banco Central na semana passada e divulgadas nesta segunda-feira. Mais de 100 instituições financeiras foram ouvidas. Dados do Ministério do Turismo mostram que o Brasil sabe receber bem os turistas que passam pelas cidades do país. O levantamento avaliou os setores como gastronomia, aeroporto e alojamentos. Dos 16 itens, 15 deles tiveram mais de 72% de aprovação. Na parede deste hostel no Rio de Janeiro, as boas-vindas para gente de todo canto do mundo. A vista privilegiada é apenas um dos motivos que atrai os gringos à Cidade Maravilhosa. Andrés veio da Colômbia para curtir o carnaval, mas gostou tanto da cidade que já estamos em julho e ele ainda não conseguiu voltar para casa. Ele conta que ficou encantado com a alegria do carioca e aprovou a hospitalidade com que foi recebido. A gerente do hostel diz que recebe estrangeiros o ano inteiro e que no verão o número chega a 70% dos hóspedes. Segundo ela, é importante estar bem preparado para atender este público. Nós temos os nossos canais de busca, os canais que o pessoal procura em rosto, procura hotéis. E é aquela coisa, no site a gente sempre coloca as fotos, as melhores fotos, colocamos promoções, que isso também interessa muito o pessoal, o público. A satisfação dos hóspedes de Thais confirma os dados da pesquisa do governo federal sobre o turismo internacional no Brasil no ano passado. 37 mil estrangeiros responderam sobre a qualidade da infraestrutura e dos serviços, como hospitalidade, aeroportos e segurança. 15 dos 16 itens avaliados tiveram mais de 72% de aprovação. A hospitalidade brasileira e os alojamentos do país foram os itens mais bem avaliados pelos estrangeiros, com 98% e 95% de aprovação. O sol e a praia continuam sendo os principais atrativos do turismo de lazer. O Ministério do Turismo tem melhorado e tem incentivado principalmente a questão da qualificação por meio de programas, o Pronatec tem agora o Brasil Braços Abertos, que é a qualificação da mão de obra, aquele que recebe o turista. Se eu tenho um melhor atendente, um qualificado, eu com certeza vou atrair mais turistas. A pesquisa também mostrou que 95% dos estrangeiros querem voltar ao país. É o caso desta polonesa, que aproveitou as férias para conhecer o Rio, Manaus e Salvador. Ela diz que está impressionada com as belezas que conheceu e já tem um lugar favorito. Este empresário da Bélgica veio com toda a família e diz que a viagem está sendo incrível. Agora eles seguem para o Amazonas e já sentem saudades do Rio. E termina hoje o prazo para brasileiros que moram no exterior se inscreverem no Exame Nacional para a certificação de competências de jovens e adultos, o INSEJA. A prova valeu conhecimento dos que buscam a conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio. Podem participar os residentes no exterior que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos em idade apropriada. A inscrição deve ser feita pelo portal do INEP, onde o candidato também encontra material de apoio para os estudos. As provas serão aplicadas em setembro em 10 países. Nós ficamos por aqui. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho